DJ, DJ Penta 19, é o brabo da putare Tantas brigas, intrigas, terminei, separei de novo Foi de pião, casa amiga, me deixou em casa, solitário e solto Falou que não quer olhar pra minha cara, nem se eu vou de prato pintado de ouro Mas se for pra sentar na minha brinca, vem arrependida querendo de novo Mas se for pra sentar na minha brinca, vem arrependida querendo de novo Mas se for pra sentar na minha brinca, vem arrependida querendo de novo Falou que não quer olhar pra minha cara, nem se eu vou de prato pintado de ouro Mas se for pra sentar na minha brinca, vem arrependida querendo de novo Mas se for pra sentar na minha brinca, vem arrependida querendo de novo Mas se for pra sentar na minha brinca, vem arrependida querendo de novo Falou que não quer olhar pra minha cara, nem se eu vou de prato pintado de ouro Mas se for pra sentar na minha brinca, vem arrependida querendo de novo Mas se for pra sentar na minha brinca, vem arrependida querendo de novo Mas se for pra sentar na minha brinca, vem arrependida querendo de novo DJ pinta 19, tão pra vida putaria Mas se for pra sentar na minha pica, vim arrependida, querendo de novo Falou que não quer olhar pra minha cara, nem se eu for de prato, pintado de ouro Mas se for pra sentar na minha pica, vim arrependida, querendo de novo Tantas brigas, intrigas, terminei, separei de novo Foi de pião, casa amiga, me deixou em casa, solitário e solto Falou que não quer olhar pra minha cara, nem se eu for de prato, pintado de ouro Mas se for pra sentar na minha pica, vim arrependida, querendo de novo Mas se for pra sentar na minha pica vem arrependida querendo de novo Mas se for pra sentar na minha pica vem arrependida querendo de novo Falou que não quer olhar pra minha cara nem seu pão de preto pintado de ouro Mas se for pra sentar na minha pica vem arrependida querendo de novo Mas se for pra sentar na minha pica vem arrependida querendo de novo Falou que não quer olhar pra minha cara nem seu pão de preto pintado de ouro Mas se for pra sentar na minha pica vem arrependida querendo de novo Esse foco senta na minha pica, vinga arrependida querendo de novo DJ pinta 19, tão bravo da putaria Esse foco senta na minha pica, vinga arrependida querendo de novo Falou que não quer olhar pra minha cara nem seu gol de preto pintado de ouro Esse foco senta na minha pica, vinga arrependida querendo de novo